De acordo com o regimento interno do TJPI, é correto afirmar que a arguição de suspeição ou impedimento de desembargador será sempre individual, não ficando os demais desembargadores impedidos de apreciá-la, ainda que também recusados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 303. A arguição de suspeição ou impedimento de desembargador será sempre individual, não ficando os demais desembargadores impedidos de apreciá-la, ainda que também recusados.